Não, mas o que vocês querem que eu mostre aqui? Isso daqui. Nem parede é isso. Vocês estão com problema de alergia? Filma isso daqui, isso é uma paisagem. Filma essa paisagem. Filma essa paisagem. Ô professora Jane, você está sendo chamada de paisagem. É, esse menino aqui adora fazer esse tipo de coisa, né? Mas esse, qual o nome desse menino? Mas eu não minto. Como? Não, o que eu quero é o seguinte. Vamos torcer para que em janeiro, né? Eles tenham feito algum trabalho de impermeabilização. Nem que seja um forro de madeira. Para evitar, não sei se isso é o ideal, né? Mas para evitar, vocês terem que sentar numa parede que deve estar vazando água, né? Não, é fácil. Daqui a pouco cai essa parede. Do lado de fora tem em terra? É uma parede cheia de terra. Ah, então se tirar a terra do lado externo, já diminui bastante esse problema, né? E a umidade, ela é perigosa porque até pode provocar curto-circuito, né? Só alerta daí. Pois é? Por isso eu sento aqui. Então, gente, vamos trabalhar para achar uma solução, né? Ali também. A outra sala também, né? É, mas isso tudo vai ter solução. É, mas isso tudo vai ter solução.